Isso que é foda, saber japonês. Ele falou girl fighting. Falando, tá bom? So mad. A CP0, cara, ele... ele ajudou o filme, certo? A gente já começou assim, com relação. Você atrapalhou a nossa luta! A CP0, CP9. SILVERDA! NOOOO! Que medo! Kaido, você acha que é o final? A CP0! A CP0! A CP0! A CP0! A CP0! O que é que é isso? A CP0! O que é que é isso? Ele estava desmating. Mas eu gostei. A CP0, a CP0, a CP0! A CP0! A CP0! O que é isso? A CP0! A CP0! A CP0! A CP0! O que é isso? O que é isso? O meu bocheante é essa queda aí, velho. O meu bocheante é essa queda aí, velho. Eu queria falar nada não, mas essa queda é mesmo. Eu tô tendo como essa queda. Olha isso aqui, tio. Eu tô tendo como esse. Eu tô tendo como esse. Parece um pouco caindo assim, ó. Parece uma aposta. Ele é de novo. Ele é de novo. É porque alguém tem que fazer isso. Não. 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 Não é interessante como as as vidas estão fazendo. É. Isso. É. Não, isso né Ricky? Não é. Pois? Não. Mas como senão ele recebe�u... Que feranou uno fraco- Estadenseense. Estadenseense. Estadenseense! Estadenseense . . . . . . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ok Oh my god This is like similar This argument they're having right now Is similar to the one that Oh my god They know it Let's go We know you can't We know the FI of his legs Oh my god The music Come on show him with the same Show him with the same No they're showing the same They're showing Should we fix this I don't know The hair and his beard They're doing a spoiler I'm going to get it I'm going to get a little Just get it I'm going to get a little This is a small project Look at this Obrigado! Oh my gosh, is it time? Is it time? What's the point of surviving if we go back to being slaves again? Wait, exactly. Began! My God, Began! This is what I call her. They know it, bro. They fucking know it. Exactly. Que lo profite! I love Pumper Perfect. Exactly! Oh, not me. Oh! You have me! Let's go get that. Let's go get that. Let's go get that. Let's go get that. Come on, come on. Please, please. Is Boro breathing and more in here? Who? Everyone, back to the roof, where Luki's body is. He's not moving. What's up? Vic, I did not see this. Oh my gosh, it's coming. What's the point of this jump? I don't know. I don't know. I don't know. It's coming. He's back on the notion again. I'm not breathing, bro. What's that? Yes! He's about to be like, what's that? Hey, who's wrong for saying? You don't know what's going to happen? He's like a thunder man. Wait a minute. Hey, we hear the grums. They literally the grums of liberation, liberation. Get up, Ruby. Get up. I guess they're so hard, but I think he's a big fan. They're doing it. They're fucking doing it. Oh, holy shit. He's not being such a big fan. That's right. Where's my gosh? No, why not, bro? Well, he's got my heartbeats. Oh, don't you tune in? What? Heartbeats. The grums of freedom. He had one heartbeat. Oh my god. That's me, I'm wild. Misha can hear it. He definitely has. This is the finale. This is the finale. This is the finale. This is the finale. Look at me. Can you imagine how it sounds like that? This is fucking hard. I don't care what I want to do. Oh my god. Oh my god. Oh my god. E5. Oh shit. That's what it sounds like. Oh my god. That sounds like drums. It's time. It's time. Next episode. Next episode. Is he getting up? Die. Let me do it. This is the finale. I can hear him. Oh my god. I can hear him. No. 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 No.